Você sonhou com uma chuva de dinheiro? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte. Essa noite sonhei que um tio distante veio me visitar do nada no dia que completei idade. Lançou muitos bolos de dinheiro pra cima fabricando uma chuva. Eram maços de notas de 100 novinhas. 250, 20, 50. Tudo novinha. Muito dinheiro mesmo. Daí nessa hora vi uma tia, irmã desse tio que me deu o dinheiro. Ela morreu há 15 anos e chegou na hora. Então eu catei uma nota de 250 nova e dei pra ela que ficou muito contente. Daí juntei todo o dinheiro espalhado no chão feliz. Bom, esses sonhos seriam um sonho muito positivo se não fosse essa nota de 50 reais ao final que você cata ela e dá pra sua tia. A sua tia provavelmente está representando alguém ali que você precisa discernir quais características o seu subconsciente poderia aproveitar da sua tia já falecida para descrever alguém que atua aí no seu entorno. Faz parte da sua vida. Então a nota de 250 reais ela não existe ali é que está o problema. Essa senhora pegou a nota de 250 sua com certeza ela vai utilizar essa nota. Ela não vai ficar pra sempre com essa nota. Então, analisando esse sonho pela metodologia do quadro a quadro, aonde nós vamos inserir por conta própria a cena que deveria vir a seguinte, a partir do final da narrativa do sonhador. Então, a sua tia vai gastar a nota de 50 que ganhou de você e ela descobre que essa nota de 250 não existe. Então ela é falsa. Aí vem um problema. Quem deu essa nota? Qual é a procedência? As pessoas vão querer saber isso. Então, na verdade, o que você está vendo é isso. Aí tem outra questão. Aquelas notas novinhas que você via de 100 reais, 20 e 50, elas também eram falsas ou realmente eram verdadeiras. Então, está chegando para a sua vida algo de timbre financeiro sob o qual você precisa prestar muita atenção para não cair numa cilada. Porque pode haver ali algum falseamento à sua volta. Porque uma pessoa também que já morreu e que ela retorna está representando um problema para resolver. Por uma outra via, analisando a figura da sua tia que já faleceu, na verdade, ressurgiu no seu sonho um problema, sim. O que será feito com a sua tia? Porque, na verdade, ela já morreu. Então, é um problema. Então, ele é um sonho muito bonito, muito feliz, mas, na verdade, é um chamado aí para que você não fique na zona de conforto. Seja uma pessoa muito perguntadora, cuide no comprar e repassar, porque você está recebendo nesse sonho algo e repassando. Mas é algo falso, é algo que vai dar problema. Então, se você estiver trabalhando com alguma coisa na internet, cuide. Cuide muito com as pessoas que estão à sua volta, porque a sua tia, que já faleceu, pode estar representando alguém ali que pode trazer problemas para você em virtude de não entender bem o seu gesto, a sua atuação. Então, é por isso que ela pegou aquela nota de 250 reais lá. Então, a nota, o valor de 250 inexistente, põe em dúvida todo o sonho, porque pode pressupor que, na verdade, nenhuma daquelas notas eram verdadeiras e talvez justificasse a chuva. Então, ele é um sonho que, do meu ponto de vista, é isso. Você precisa prestar atenção. Quando nós sonhamos com dinheiro falso, nós precisamos prestar muita atenção à atividade das pessoas do nosso entorno. Você recebeu dinheiro ali do seu tio. Então, na vida desperta, cuide para não pegar dinheiro falso. Porque você pode ser enganada. Cuide para não comprar mercadoria aí. É falso também. Porque você, nesse sonho, está repassando algo com muita felicidade. Mas, infelizmente, é algo sem lastro. É dinheiro sem lastro. Porque a nota de 250 reais não existe. É o que está expressando aí o enunciado do seu sonho. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Você pode me seguir ainda, além de me seguir no YouTube, você pode me seguir no Instagram e também no Facebook, cujos links estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Obrigado por seu like. Muita gratidão mesmo. Obrigado. Muita gratidão.